O repórter justiça desta semana trata de um assunto importante, a sua identificação. Já parou para pensar se os números do RG e do CPF não existissem? Com eles, cada um de nós se torna único e a lei registrar todo o recém-nascido. Tem até prazo para isso. Você vai saber também quais são as falhas do sistema, nomes iguais, identidades diferentes e uma confusão que foi parar na justiça. Olhando assim, é difícil saber quem é quem. Os recém-nascidos basicamente só se diferenciam pela pulseirinha. Horas depois vem o primeiro documento, a certidão de nascimento. Escolher o nome, o sobrenome, dados que vão acompanhar esse cidadão até o fim da vida. Tatiane pesquisou bastante até decidir o nome da filha, Beatriz. Foi em comum acordo com meu esposo, a gente gostou da sonoridade e principalmente do significado do nome dela, que é aquela que traz a felicidade. É o que ela representa também na nossa vida. O registro é uma obrigação dos pais. A lei 6015 de 73 diz que todo nascimento tem de ser registrado. E tem prazo para isso. 15 dias que podem ser ampliados em até 3 meses para quem mora em lugares que estão a mais de 30 quilômetros de distância de um cartório. A lei determina ainda aqueles que podem cumprir com a obrigação caso algo impeça os pais de realizá-la. Enquanto eu estava no hospital, meu marido já foi e emitiu a certidão no dia seguinte do nascimento dela. Depois de alguns anos, essa certidão fica de lado, guardada lá no fundo da gaveta e dá lugar ao RG, a famosa identidade e também ao CPF. Números que nos diferenciam. Imagine quantos Joãos e quantas Marias da Silva existem por aí. São os chamados homônimos, nomes idênticos que causam muitas vezes uma certa confusão. Alguns casos vão até parar na justiça. Para resolver esse problema, uma lei foi criada em 2009 e prevê que na certidão tem o nome completo da pessoa, nacionalidade, estado civil, número do RG, do CPF, nome dos pais, entre outros. Difícil ter confusão assim, né? Com essa lei, o problema dos homônimos foi resolvido. Mas ainda é preciso ajustar uma outra, digamos, falha. É que no Brasil, cada estado emite um número de identidade diferente. Apesar do documento ter validade em todo o território nacional, a emissão é de responsabilidade dos governos estaduais. Por isso, não existe restrição na hora de solicitar um novo RG em outra cidade. Todo cidadão brasileiro, isso faz parte do direito de cidadania, tem direito à identificação civil por meio do RG. O que se discute é a forma de obtenção desse RG. Hoje é muito fácil, basta a certidão de nascimento, ou em alguns lugares mais distantes, interior do Mato Grosso, interior de estados distantes, basta o atestado de batismo para, com este documento, se obter o registro geral de identificação. E isso tem sido motivo de inúmeras fraudes ao longo do país. Os criminosos aproveitam essa brecha para ter mais de um documento. Já tive alguns casos de pessoas que cometeram crimes no passado e simplesmente trocaram de identidade, com esta nova identidade, tiveram filhos, casaram, obtiveram, construíram uma nova vida, uma nova família, inclusive, com base num registro geral falso. E quando a gente perde o RG? Isso aconteceu com a Sara durante uma mudança. Ela morava em Brasília e foi para São Paulo para trabalhar. Precisou tirar uma nova identidade. Eu achei que eles iriam manter o mesmo número de Brasília. E aí eu só fui informada que ia ser um número diferente, realmente, quando eu fui apresentar a imagem e tudo, a foto 3x4, para eles colocarem. Eu fiquei surpresa porque eu não imaginava que ia ter um novo número de RG. O número da identidade do DF ainda está presente na carteira de habilitação. Mas olha só o RG de São Paulo. Nem parece que esses números identificam a mesma pessoa. Teve uma vez que eu entrei num prédio para efetuar um trabalho. E chegando lá, eu tinha feito cadastro um ano atrás com o número do RG antigo. E aí eu cheguei no prédio com o número do RG novo. E aí o pessoal ficou meio desconfiado, assim, comigo. Mas depois me deixou entrar tranquilamente. Só que toda vez que eu vou nesse local, eu tenho que explicar que eu tenho dois RGs. E todo mundo acha estranho. Todo mundo acha meio esquisito, né? Recentemente, Odair teve os seus documentos clonados. Foi uma grande dor de cabeça, mas depois de muito corre-corre, ele conseguiu resolver o problema. No meio disso tudo, Odair ficou sabendo que na cidadezinha onde a sua família vive, algumas pessoas já estão recebendo um novo documento. O RIC, registro de identidade civil. A ideia do governo, quando lançou em 2010 o RIC, registro de identidade civil, era reunir todos os dados pessoais em um único documento. Um novo documento traz outros importantes avanços tecnológicos. Com a nova carteira de identidade, o que se objetiva é que este chip contenha toda a numeração, desde títulos de eleitor, a RG, a CPF, que tudo isso seja unificado em um único documento. Mas ainda não existe data para o projeto sair do papel. Na maioria das empresas, não é mais necessário assinar a folha de ponto, anotar o horário do intervalo. O funcionário é reconhecido e registrado pela digital. É o sistema biométrico de ponto. A biometria também vai estar presente nas eleições do ano que vem. E você, já fez o seu recadastramento? O sistema vai ser usado nas eleições do ano que vem. Quem faz questão de votar, precisa arrumar um tempinho na agenda e ir até um posto de atendimento do TRE. Foi rápido e foi bem simples, sem nenhum problema, sem nenhuma burocracia. O recadastramento foi regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral e acontece em quase todo o Brasil. É preciso levar a identidade, um comprovante de residência e o antigo título de eleitor. Tatiane se recadastrou e aproveitou também para transferir o título que era do Rio de Janeiro. Eles atualizam os dados cadastrais, depois eles tiram a digital, tiram uma foto também e já sai o título na hora. Foi muito fácil, agendei ontem para hoje. Foi de um dia para o outro, já consegui vaga. Além de ser mais rápido e unificar os dados dos eleitores, esse sistema foi implantado por uma razão específica, a segurança. Aconteceram vários problemas no decorrer da história das eleições e aí chegou um ponto que nós avançamos para a biometria para ter a certeza dessa lisura do processo eleitoral. Por exemplo, falsificação da assinatura, porque o eleitor se identificava com o documento e na hora de assinar ele poderia copiar. E se ele encontrar um título na rua, por exemplo, quando era permitido votar somente com o título, ele chegava, apresentava o título, assinava igual, a pessoa achava que era ele e poderia entrar. Ou seja, era complicado. Para não deixar brechas para fraudes, o novo sistema vai identificar também o eleitor por meio de uma foto, tirada na hora do recadastramento. A biometria, na hora que o eleitor chegar na sessão eleitoral para se identificar perante o mesário, ele vai apresentar seu documento também para o mesário poder conferir. Tem uma foto dele na folha de votação, ou seja, na hora que colocar o dedo no sensor vai aparecer a foto daquele eleitor, quer dizer, a garantia total de que o eleitor é o próprio que vai estar votando. O problema é que muita gente deixa para a última hora. No Distrito Federal, só metade dos eleitores se recadastraram. Faltam ainda mais de 900 mil. Neste posto de atendimento, por exemplo, na sede do TRE em Brasília, sobram 300 vagas de atendimento por dia. Vai chegar no ano que vem, vai enfrentar a fila e vão dizer que a desorganização é nossa, mas infelizmente nós estamos preparados desde 25 de fevereiro para receber a população. Ele vai ter o título cancelado e vai ficar impedido de vários direitos que ele poderia exercer, no caso, por exemplo, assumir cargo público, tomar posse em cargo público, renovar o passaporte. A segurança do sistema chamou a atenção também de quem fiscaliza as horas trabalhistas. A biometria foi implantada em muitas empresas. A partir de 10 funcionários já é obrigatório fazer o controle através do ponto eletrônico. E é preciso, então, também que se tenha um equipamento que seja validado pelos órgãos responsáveis e um software que depois faça o processamento desses dados também validado. De tal forma que ele gere relatórios e gera informações que possam ser fiscalizadas e controladas também pelo governo, não só pela empresa que faz a sua gestão tradicional. Pelo tamanho do depósito, já deu para perceber que a empresa é de grande porte, né? Aqui são mais de 400 funcionários, todos com carteira assinada. Agora, imagine você controlar o horário de entrada, de saída e o intervalo de almoço de cada um deles. Aí é o ponto, né? Controlar tudo isso. De maneira manual é impossível. Nós já tivemos esse problema no passado. Então, nós tivemos que automatizar a nossa gestão para conseguir controlar a entrada, a saída, o intervalo e todos os ramos da gestão da empresa. As pessoas precisam, dentro da sua rotina de trabalho, se organizar. Muitas vezes até para chegar um pouquinho mais cedo, porque dependendo do número de funcionários, pode ter fila no ponto. E se ele ficar no final da fila, ele vai registrar o ponto dele com atraso, né? Então, existem questões que parecem simples, mas que elas precisam ser coordenadas para não gerar prejuízo para o trabalhador. A gente seguiu os passos do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Primeiro o manual, registro no caderninho, porque não havia tecnologia para isso. Depois, ponto eletrônico e, por fim, o biométrico atendendo a exigência do Ministério do Trabalho. Claro que lá no manual a situação era super complexa, porque você controlar aquilo todos os dias e, numa eventual demanda trabalhista, levar isso como mecanismo de prova era quase que impossível. Com o eletrônico já ficou mais fácil, porém, ainda assim, era muito complicado você fazer gestão de tudo isso. Agora, o biométrico não. É tudo muito rápido. A informação cai no sistema, você consegue mapear diariamente, semanalmente ou mensalmente e tem tudo o que você precisa para tomar a melhor decisão. Infelizmente, no passado, não posso garantir que agora não aconteça mais, mas no passado a gente encontrava situações em que algumas empresas elas não deixavam o funcionário fazer o registro correto ou, quem sabe, até manipulavam os dados dos registros para não ter que arcar com horas extras. E aí, em função desse histórico, muitos colaboradores e trabalhadores guardam os seus canhotos para fazer uma conferência no final do período para ver se, de fato, as horas que eles fizeram foram atendidas. É lei e, por isso, é preciso se adequar. O governo chegou a adiar a implantação do ponto biométrico por diversas vezes. Mas não tem jeito. Os empresários têm que colocar a mão no bolso para atender a legislação. Na realidade, envolve custos, né? Muitos já tinham seus sistemas eletrônicos também, mas não dentro do que o governo exigiu. E tiveram que substituir esses equipamentos. Então, claro, isso envolve toda uma questão de custos. Os softwares também tiveram que ser softwares validados. Então, de fato, existe sim um investimento em termos de recursos que as empresas precisaram fazer. Além disso, mudam também procedimentos, né? Porque, na realidade, quando você muda o equipamento, as pessoas também têm que se adaptar a um novo modelo de controle. E nesse modelo de controle tem também o controle dos intervalos, né? Que também era muito difícil ser feito antes e hoje é exigido que se faça. E a identificação na cena de um crime? Uma digital, por exemplo, a marca de um batom, um fio de cabelo. Nada pode ser ignorado. Tudo é evidência. E ainda, a Lei 12.654, que criou o Banco de Dados Genéticos. É a tecnologia a favor da justiça. Muito além do nome, da biometria, muito além do que os olhos conseguem ver. Quando falamos em crime, a identificação do suspeito é sinônimo de trabalho bem feito. Descobrir o criminoso, a vítima, a arma do crime. A identificação, em geral, da pessoa tem uma diversidade muito grande. E, no caso das identificações criminais, é possível fazer a identificação através da voz. Então, a partir de gravações que chegam à polícia para investigar. É possível fazer a identificação através da grafia. As assinaturas permitem identificar o autor pelo DNA, pela impressão digital. O DNA é o exame mais eficaz quando falamos em identificar um suspeito. Mesmo se o crime for cometido longe de tudo e de todos. O caso do estupro, a identificação pelo DNA veio revolucionar todo o processo judicial. Porque o estupro geralmente ocorre sem testemunhas. E aí fica a versão da vítima com a do suspeito. E muitas vezes não se chegava à condenação. Com o advento do DNA, tornou-se possível coletar na vítima amostras biológicas que geralmente têm os espermatozoides do autor. E o confronto do DNA desses espermatozoides com o DNA do suspeito permite chegar à conclusão de se é o autor, e no caso vai ser condenado, ou se o suspeito é inocente, que é importante também na investigação policial. Recentemente, Brasília sediou o Congresso Internacional de Perícia Criminal. As novidades do mercado, o auxílio da tecnologia na resolução de crimes e a formação de um banco genético foram alguns dos assuntos debatidos. Muitas pessoas imaginam que o nosso trabalho é simplesmente coletar um material na cena do crime e que aí está tudo resolvido. Ou seja, é como se nós, num passe de mágica, pudéssemos chegar até a pessoa que cometeu o crime. E não é assim. O banco genético é importante pelo seguinte. Primeiro, o banco de dados, é bom que fique claro também que o banco de dados que está sendo montado é um banco de dados de pessoas envolvidas em crimes, de criminosos que muitas vezes são criminosos seriais, ou seja, criminosos que não cometem um único crime, cometem muitos. Então, à medida que você tem a obrigatoriedade da criação do banco de dados, você aumenta a chance de que essa pessoa possa ser encontrada quando ela deixar vestígio num crime subsequente. Nós já vivenciamos casos desses aqui em Brasília, numa época em que o exame de DNA e um banco de dados interno do DNA da Polícia Civil do DF identificou um autor de diversos estupros aqui. E após ele ter sido identificado, conseguimos descobrir que ele já tinha mandado de prisão no estado de Minas Gerais por crimes de estupro também. Óbvio que com o banco de dados de perfis genéticos operando, essa identificação vai ser muito mais rápida. A lei 12.654 diz que os dados genéticos devem ser armazenados em um banco de dados e gerenciado por uma unidade oficial de perícia criminal. O banco de perfis genéticos, ele está sendo implementado no país nos mesmos modelos do que se usa já na Europa e nos Estados Unidos. Nesse caso específico, estamos usando o mesmo modelo norte-americano do FBI. Ele coloca no banco, e aí as regras estão sendo adaptadas aqui ao país, os autores de crimes já condenados, de determinados crimes, aqui no caso os crimes hediondos, e as regras com que eles serão colocados e como eles serão mantidos no banco estão sendo estabelecidas por um comitê gestor. A discussão que certamente será travada nos tribunais é a forma de coleta desse material genético. Ou seja, é possível se formar o banco genético, desde que aquele que fornece o material o faça de maneira espontânea, porque é princípio de direito constitucional, de que ninguém pode ser obrigado a fazer prova contra si mesmo. Para esse advogado, o banco de dados genéticos é polêmico e precisa de limites. O que preocupa é o nível de invasão do Estado. Na verdade, o direito penal deve ser visto como uma forma de limitar esse poder do Estado, que se não tiver limite, entra na nossa casa, faz busca e apreensão, toma material genético e é preciso que exista alguma limitação. O que preocupa nesta lei especificamente é que o artigo 3º, inciso 4, permite que a autoridade policial requeira e o juiz defira sem nenhum critério objetivo a obtenção de material genético daquele que sequer condenado está. De maneira que isso, não resta dúvida, seria uma forma de obter, de fazer com que o cidadão fizesse prova contra si mesmo, o que, a meu sentir, fere o texto constitucional. Um dos aspectos mais importantes é a preservação da cena do crime. A partir do momento que a gente entra aqui, qualquer vestígio pode ser contaminado. E a identificação humana está por todos os locais aqui. Na taça, não é isso, Cássio? Até o batom que a mulher pode ter bebido ali, a taça, pode ser algum vestígio. Sim, falando sobre identificação, nós poderíamos dizer que tudo começa com preservação. À medida que eu preservo as minhas evidências, os meus vestígios, eu passo a considerá-los passíveis de serem utilizados para uma busca de uma identificação, por exemplo, ou da vítima, ou dos autores, ou das pessoas que estiveram em um determinado cenário de um crime. Na cena de crime, então, nada pode ser ignorado, né? Neste local aqui, o que poderia levar a gente a uma identificação humana? Bom, vamos analisar com calma esse cenário. Aqui, a gente pode pensar na identificação humana do provável autor ou de pessoas que, eventualmente, tenham tido acesso ao local e que deixaram, de alguma maneira, vestígios que nos levariam à identificação dessas pessoas. Existe também a identificação, por exemplo, da vítima, embora ela esteja parcialmente identificada, eu sei que ela morava aqui e tal, mas eu tenho que comprovar sempre essa identificação. Aqui, por exemplo, também, nós temos nesse objeto que está simulando, talvez, um cinzeiro, pontas de cigarro, onde eu tenho também algumas marcas e, principalmente, eu posso ter aqui no filtro saliva. Da saliva, que é um vestígio biológico, eu posso fazer a extração de material genético. E, mais uma vez, se eu tenho com o que comparar, se eu tenho um suspeito, eu vou tentar comparar esse material e dizer, esse material genético não pertence a qualquer pessoa, pertence àquela pessoa, que é o grande objetivo que nós temos sempre quando buscamos uma identificação. Nesta cena de crime simulado, os policiais têm muitos vestígios e pistas que podem levar até o suspeito, mas nem sempre é assim. Somente há pouco tempo no país é que ela foi informatizada. Somente há pouco tempo é que foi possível você jogar uma impressão digital num banco de dados de computador e esse banco de dados acessar um outro banco e pudesse fornecer, dizer que aquela digital pertencia a determinada pessoa. Até muito pouco tempo atrás, isso era feito, os registros eram guardados num grande edifício com as digitais físicas. Ou seja, para você comparar, é praticamente impossível. E quando o crime é descoberto, depois de anos, como identificar a vítima? É comum nós encontrarmos, por exemplo, não só aqui em Brasília, mas em outros lugares, cenas de crime onde a vítima já se encontra totalmente esqueletizada, portanto, numa fase em que só restam os ossos e eu tenho que buscar, então, uma identificação. No caso específico das ossadas, a identificação pode se dar de pelo menos três maneiras diferentes, tá? Umas mais imediatas, outras que demandam, por exemplo, o próprio exame de DNA. Já aqui, dos ossos e do dente, por exemplo, eu consigo extrair material genético para uma possível comparação. A tendência é que a tecnologia auxilie cada vez mais o trabalho dos investigadores. Tem evoluído muito. E o que tem ajudado muito nesse aspecto é a informatização desses diversos setores, permitindo a criação de bancos de dados. Então, existem bancos de dados de DNA, que é uma lei nova até para se usar criminalmente no país, bancos de dados de impressão digital, bancos de dados de projéteis, que permite identificar a arma que disparou. Então, não é uma identificação humana, mas é uma identificação de arma utilizada. Esses bancos de dados têm auxiliado muito o trabalho e são relativamente recentes. O trabalho numa cena de crime, o quanto bem feito ele possa ser, e também, como a gente voltou lá no começo, o quanto essa cena está preservada, pode facilitar a que eu obtenha esse sucesso. quando você identifica, quando você chega até uma autoria, ou seja, eu aponto alguém que realmente foi o autor de um crime, eu estou caminhando para aquilo que a gente chama de resolução de casos. E essa taxa de resolução de casos, ela é bastante variável no Brasil, se você for buscar esses dados. E o Repórter Justiça fica por aqui. Participe do nosso programa, envie uma sugestão de reportagem para a gente. Anote aí o nosso e-mail, repórterjustiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.